Essa é uma gestação de 20 semanas, vamos a uma aulinha de ultrassom. A pele está na parte de cima do vídeo. A pele da mãe está aqui na parte de cima do vídeo. O útero, as costas da mãe estão na parte de trás aqui. A coluna vertebral da mãe está aqui. É como se nós tivéssemos passado você naquela serra. Aquela serra fita do açougue lá, de cortar a costela. Cortar carne congelada, passando naquela serra fita lá, bem no meio das pernas. Nós estamos vendo então a pele em cima. Aqui estamos vendo o seu útero, esse aqui é o seu útero. O útero ocupa essa região aqui dentro da cavidade. O nenê, a nuca aqui, a cabeça aqui. As costas do nenê estão para cá. O joelho. Está nessa posição. Luana Silva vai conseguir acompanhar uma live. Estão vendo aqui o a live de uma paciente que está com 20 semanas de gravidez. Ela não sabe ainda o sexo, nenê. Ela já fez dois exames em outros lugares, né? Fez dois exames e ninguém conseguiu falar o sexo para ela. Vamos ver se a gente consegue ver o sexo, nenê. Ao final da transmissão a gente fala o sexo, nenê. Então, recapitulando. A pele da mamãe, esse aqui é o que eu desenhei. Aqui é a pele mesmo da mãe, tá? Aqui as costas. Aqui a coluna vertebral. A imagem do tração é sempre uma imagem em fatia, em corte. Então, aqui está a cabeça, a coluna vertebral. Aqui as pernas, os pés. Aqui está uma placenta. Esse preto ao redor do nenê é tudo água. Líquido amniótico. Apagando o desenho. Olha lá. Conseguiram entender aí a imagem? Vanitza Velasquez. Hello. Hi. How are you? Adriane Souza. Marjorie Ossica. A Claudiane Feix. Está tudo bem? A quem gostaria de saber se é niño ou niña? Sara. Sara Gamor. Sara Gaona. Saludos desde Perú. Gracias. Saludos desde Brasil. E Deus bendiga a você também. E a tua família. Gracias. Tatomita. Mandou uma pergunta direto no Japão. Pediu para a equipe olhar lá. A equipe depois vai lá, tá? As coisas do Japão. A Luana Silva mandou uma mensagem. Minha irmã fez. E a médica disse que com 12 semanas deu 99% de chance de ser menina. Então tem 1% de chance de ser menino. É isso que ela quer dizer. A médica quer dizer. Doutor, se é o crescimento tudo bem, está indo tudo bem? O senhor recomenda fazer morfológica? Sim, recomendo fazer sim. Aliás, não sou eu não, né? Os protocolos internacionais aí que recomenda fazer, tá? Não se esqueçam de inscrever no canal do YouTube, Instagram e Facebook. Nós estamos postando coisas também lá nos três canais. E ao se inscrever no YouTube, você recebe notificação para você que gosta de ver ao vivo aqui. Não deixe de se inscrever. Em especial a audiência internacional. Não deixe de se inscrever. Vou salvar essa imagem aqui. Só para a gente ter uma noção de tamanho antes de descongelar aqui. Essa distância da moleira até a poupança. O Nenê já está de 20 semanas, certo? Da moleira até a poupança já está dando em torno de 16 centímetros. Essa distância aqui é da nádega até a coroa. Só para ter uma noção de tamanho mais ou menos. Esse Nenê vai dar em torno de 25 centímetros de pé. Ele colocar com essa distância, depois mais essa distância, mais essa distância até o pé. Deve dar em torno de 25 centímetros, mais ou menos. Nessa fase, né? Reparem, o Nenê de 20 semanas, como é que aparece? Essa aqui você está fazendo as duas mãos, Nenê. Essa imagem preto e branco 2D é o que, habitualmente, vocês vão ver na consulta que vocês fizeram com o historiografista. Aqui está o cotovelo e os dedinhos da mão aqui, o polegar está aqui. A outra mão está aqui, o cotovelo está aqui. Viram lá a mão? Aqui estão as duas pernas. Olha lá, ergueu até abaixou. Ergueu, abaixou, ergueu. Os dois joelhos ali, olha. Estão vendo de frente os dois. As duas pernas. Reparem, aqui a perna, a canela. Aqui é só o pé. A canela. Naturalmente, os dedinhos estão aqui, assim, né? Outro pé aqui. Tornozelo. Os dedinhos saem ali. Estão vendo de frente, as duas pernas, os joelhos. Mas eu estou vendo que tem dois pés. Duas pernas e dois pés. Aqui estamos vendo de novo os pés. Mas eu estou pegando agora na sola do pé. Você consegue ver a sola do pé ali? A mãozinha, bem no meio da tela ali. A sola do pé. Um pé está aqui, outro pé está logo embaixo. Olha lá. Tem dois pés dentro aqui. Conforme passa, vamos ver se eu vou mudando aqui o meu preset aqui, melhor um pouco para ver. Vou ver. Está muito no zoom aqui. Normal. Olha lá a sola do pé, os dois pés. Parece um pouco mais bonito, né? Nesse recurso, ele faz um corte um pouco mais largo. É um recurso do aparelho aqui. Para a gente poder ver os pés. Doutor, esse neném tem um dedão muito grande? Não, não. Eu que derrei o desenho mesmo. Estão vendo ali? Mas dá para ver, né? Tem os dois pecinhos ali. Aqui estão vendo as mãos com os dedinhos. Olha lá os dedinhos das mãos. A mão está na testa, lá na frente do rosto. Olha o rosto por trás. Está vendo ali o rostinho ali? É a palma. Olha o rosto. Olha o nariz e a boca. O rosto, né? De frente. Vamos botar aqui no 4D aqui para ver se a gente consegue ver alguma coisa no 4D. Rotina. Neném, colabora com Titio. Tio. O neném não colaborou muito aqui. Vamos então aqui na imagem 3D. Dimei um pouquinho. Agora fica parado, né? Não se mexe. 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 Tem um uuuu. Tem um uuuu. Neném, tem um uuuu. Mas dá para ver ali o rosto dele, né? Dá. Mas dá para ver que não tem lábio leporino. Tudo bem, Neném? Oh, tudo bem? Algum problema? Ah. Dá para conversar também com o Neném. Vocês perceberam, né? Gosta do Dr. Silvio? Oh, muito bem. Gostei de ver. As mãos ali. Vamos ver o coração do Neném batendo agora aqui. Coração do Neném, muito gostosinho, né? A frequência do Neném batida do coração do Neném, ótimo aqui. A frequência do Coração do Neném, nesse instante, está em 145 cortinhos por um minuto. Vamos então agora na região da genitália. Demos já uma passeada no Neném. E vamos agora ver a região da genitália. O que será que é? Faça suas apostas. Estamos acompanhando aqui uma gestação de 20 semanas. Você já fez dois exames. Com quantas semanas você fez os exames? Eu fiz com 13. Um com 13 e outro com? E outro com 18 semanas. 18 semanas. Eles não quiseram falar o sexo. Atenção, genitália na testa. Na testa, na tela, desculpa. Oh, misericórdia. A genitália está na tela da televisão. Vamos dar um zoom aqui para facilitar a compreensão. Atenção. Cadê o? Uma coxa aqui. Vocês estavam acompanhando já os vídeos do Dr. Silvio aqui do canal? Já vi alguns. Já vi alguns. Atenção, atenção. Atenção. Quem vai acertar? Quem vai errar? Faça suas apostas. Sexo, sexo, sexo. Sexo, menina. Irmã? A irmã vibrou. Quais anos você tem? Quais sua idade? Seis. A irmã de seis anos vibrou aqui, que é uma irmãzinha. Sexo gatinha. Sexo mulher. Sexo feminino. Repara ali, ó. Nesses dias aí de luto mundial, que a gente viu aí o mundo inteiro acompanhando o enterro da nossa rainha, da Inglaterra. Teve um reinado longo, uma vida longa, mas ela deixou frutos. A gente toda hora estava vendo lá a família, né? Com certeza, os filhos dela estavam com essa mesma imagem que nós estamos vendo aqui. Muito parecido com as coisas aqui. Dentro da barriga, todos nós somos iguais. Mas fica a lição de que nós temos que servir e deixar descendência, né? Obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. Até a próxima televisão. E aí E aí E aí E aí